Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui no Instagram. O nosso de segunda hoje vai ser com a Carol Gataz, jogadora do Minas e da Seleção Brasileira. Já já a Carol aqui com a gente, obrigado pela presença, obrigado pela sua audiência, enfim. E as regras são aquelas regrinhas básicas que todo mundo conhece, enfim. A gente, infelizmente, não vai poder aprovar os comentários ou ter os comentários aqui durante a nossa conversa, porque, lamentavelmente, algumas pessoas, minoria no caso, não sabem se comportar, deturpam algumas situações, enfim, ofendem os convidados. Então, acho que não é muito legal a gente, pelo menos nesse primeiro momento, abrir os comentários. Daqui a pouco a Carol Gataz vai estar se conectando com a gente, diretamente de Sacoarema, onde ela está treinando com a Seleção Brasileira. E a gente vai poder conversar com a Carol, que vive esse momento todo especial na carreira. Daqui a uma semana, penso, a Seleção Brasileira vai estar viajando já para o Japão. E talvez a Carol, realizando aí o grande sonho da vida dela, que é poder participar de uma Olimpíada. Aliás, eu já vou adiantando que o nosso de segunda, que acontece sempre as segundas e segundas-feiras de cada mês, excepcionalmente, a gente está fazendo na primeira e segunda-feira desse mês, de julho, e vamos fazer na terceira semana de julho também. E com quem? O Mike, líbero da Seleção Brasileira, vai ser o meu convidado. Então, anote aí a sua conta. Ei, Carol! Você me ouve, Carol? Ouço, ouço, tudo bem? Tudo bem com você, Carol? Tudo joia, tudo joia. Desculpa aí o atraso, dois minutinhos. É que vim correndo aqui falar com vocês. Sem tomar banho. Não, você tem crédito. Eu estava aqui conversando com as pessoas, explicando que, excepcionalmente o meu de segunda, vai ser na primeira e segunda-feira desse mês, de julho, com você. E daqui a duas segundas-feiras, eu vou receber o Mike, líbero da Seleção Masculina, que vai estar participando comigo aqui também. Ô, Carol! A ficha já caiu? Ai, Bruno, está caindo, assim, né? Está caindo, na verdade. Eu acho que só vai cair a hora que eu chegar lá, né? Começar, começarem os jogos, começarem... Está lá naquele clima de Olimpíada, acho que vai cair melhor, mas só posso falar que eu estou muito feliz, né? Mas a ficha só vai cair, eu acho, quando eu chegar lá. Quando eu estiver com aquele crachá no peito, né? Com a credencial no peito, né? Gatais, Carol, Brasil, number... Olha o número 2, né? Number 2, né, Carol? E aí a ficha vai cair, né? Exatamente, exatamente. Acho que só assim, viu? Porque é tudo muito novo, assim, tudo muito corrido. Está acontecendo todas as coisas muito, né? Claro que, assim, a gente esperava, porque vem o trabalho de muitos anos, né? Claro que a gente luta por isso, mas é muito surreal a hora que tudo acontece, né? A hora que você vê, a hora que eu vi meu nome lá, eu falei, caramba, está acontecendo. E aí vem aquela... Claro que passa tudo na cabeça de todos os anos, mas eu acho que esse ano a ansiedade maior nossa, né? E eu acho que o principal está sendo esse medo do Covid, né? Porque por mais que eu fico feliz, ao mesmo tempo eu estou muito ansiosa para me cuidar muito mais, para não pegar Covid, né? Porque... O sinal está oscilando um pouquinho de Sacoarema, Sacoarema sempre teve esse probleminha mesmo de internet, né? Desde que eu conheço Sacoarema, Sacoarema sempre teve esse problema de internet, por isso que a gente está oscilando um pouquinho. Esse sinal da Carol Gattach está oscilando, está esse delayzinho, e a Carol deu uma congelada aqui para mim agora. Não sei se eu tento reconectar com a Carol, será que é melhor a gente reconectar com a Carol? Deve ser a internet da Carol. Deixa eu ver aqui. O que a gente pode fazer para melhorar essa conexão com a Carol Gattach? Deixa eu me desculpar aqui com as pessoas que estão nos acompanhando. A Carol está em Sacoarema, treinando com a seleção brasileira. Vamos tentar ver se melhora agora o sinal com a Carol. Deixa eu esperar um pouquinho aqui. Daqui a pouco a Carol aparece. Mas, enfim. A Carol estava dizendo para a gente que está muito ansiosa e que a ficha dela só vai cair de fato quando ela desembarcar em Tóquio. Isso aí é perfeitamente compreensível, ainda mais quem passou, tudo que a Carol passou na vida dela como atleta. A Carol deve ser a internet mesmo. Deixa eu tentar de novo aqui a Carol. Para ver se a Carol chega para conversar com a gente. De qualquer maneira, já estou na live. Está mandando a Carol aqui. E por que a Carol não está aparecendo aqui para mim? Por que será? Entra e sai de novo? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou entrar e vou sair de novo. Vocês me aguardam que a Carol Gatais não está conseguindo participar. Por que a Carol não está conseguindo participar? Ela tem que participar. A Carol é minha convidada. Cadê ela? Tenta botar a Carol aqui de novo. Deixa eu ver se a gente acha a Carol aqui de novo. Aí sim. Agora foi. Está oscilando muito. Sacoarema tem esse problema, não é, Carol? É. Às vezes o sinal aqui fica um pouco ruim. Mas agora está... Já acertei aqui a internet. Vai dar certo. Então, ótimo. Carol, deixa eu só te dizer que eu desativei aqui os comentários. Não por sua causa, claro. Mas é uma regra que eu estou seguindo básica aqui com as pessoas. Porque, infelizmente, existe uma minoria ali que não se comporta. Leva a coisa para o outro lado. Acha que uma resposta do convidado é uma resposta política. Se ele gosta do branco, você não pode gostar do amarelo. Se ele é azul, você não pode gostar do preto. Enfim, é complicado. Então, eu me desculpo já com as várias pessoas que estão nos acompanhando. Nossa, agora você está bem nítida. Que bom. O Carol, me diz... Ah, antes de mais nada, deixa eu mandar um beijo aí para a sua companhia de quarta, a Rosa, que... Não sei se a Rosa está aí, mas daqui a pouco a gente também leva um plazinho aí com a Rosa Maria, de quem eu sou fã. Carol, o Minas foi fundamental para você jogar a sua primeira Olimpíada? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Eu falo assim que, hoje, fazendo um balanço de tudo, eu posso classificar a minha carreira antes do Minas e depois do Minas. Com certeza, o Minas foi o time que me trouxe de volta, sem dúvida nenhuma, para a elite do vôlei. Claro, eu sempre joguei em grandes times antes. Eu tenho que agradecer por todo mundo que eu passei, com certeza. Todos foram fundamentais para o meu crescimento, mas eu tenho certeza que depois do Minas, eu dei um clique como atleta. Eu acho que o clube em si, todos, a diretoria, os técnicos que passaram comigo, as pessoas que cuidaram de mim lá dentro, me deram muito apoio lá. E eu me sentia muito amada, muito, muito protegida lá. Então, assim, eu acho que foi isso que me fez despertar aquela vontade, de novo, de jogar e de ganhar título, e tentar, obviamente, ganhar título, porque eu queria corresponder ao que eles faziam por mim. Eles me tratavam como, poxa, como uma atleta, enfim, vamos dizer importante, porque todo mundo é importante, mas às vezes a gente está num lugar que talvez a gente não sente tão importante. E o Minas me fazia sentir muito importante dentro. Então, eu queria corresponder à altura do que eles fizeram por mim. Então, eu tentei mudar como atleta. E eu acho que o Minas, sem dúvida nenhuma, foi fundamental e está sendo na minha carreira nesses últimos sete anos. Pois é. Aí, se a gente for parar para pensar, Carol, você chegou ao Minas em 2014. Me corrija se estiver errado. Foi 2014, né? Quando que você percebeu, a gente teve a Olimpíada de 2016 no Rio e tal, mas quando que você percebeu, você teve o estalo assim, cara, acho que dá para eu ser convocado. Eu acho que eu vou ser convocado. Foi depois de que temporada? Foi depois de que título que você se tocou? Porra, ainda dá. É. Olha, eu acho que eu passei eu passei um momento muito muito no Minas mesmo, eu passei um momento muito triste com o meu joelho, né? E que foi antes da temporada, se não me engano, foi 2016, eu acho que foi 2016 ou 2017, eu não vou me lembrar a temporada certinho, mas que eu não consegui jogar, eu estava na semifinal jogando contra o Rio e meu joelho, eu não conseguia saltar, eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia ajudar meu time naquele ano e eu fiquei muito triste. foi muito, muito pesado para mim, assim. E logo depois, tiveram outras temporadas e eu comecei e depois disso, a equipe multidisciplinar da Edsaúde lá do Minas, eles resolveram, não, a gente já tinha um tratamento especial no meu joelho, mas eles foram tentando outros tratamentos no meu joelho, a partir daquele momento. E a partir daquilo, meu joelho só foi melhorando, estabilizando. eu ainda tenho minhas dores no joelho, mas a partir daquele momento eu consegui jogar cada temporada melhor, porque por mais que eu tivesse as dores no joelho, eles conseguiam tratar, eles conseguiam me segurar, eles conseguiam fazer um tratamento melhor e a partir dali eu comecei a evoluir temporada a temporada e não só eu, claro, com o time mesmo, eu acho que a diretoria sempre querendo colocar times bons e contratando jogadoras boas, eu fui, acho que, crescendo junto com o time, o Minas ele foi crescendo desde 2014 quando eu cheguei até hoje, tivemos ótimas contratações, ótimas jogadoras passaram pelo Minas e eu acho que todas elas e todas essas equipes foram importantes para o meu crescimento no dia a dia. E eu acho que também a maturidade e outras coisas na minha cabeça também que mudaram e foram fundamentais também. Aí você recebe a notícia da convocação, você já tinha sido duas vezes vice-campeão do mundo com a seleção em 2006 e 2010, não foi isso? 2006, 2010. Aí você recebe a notícia da convocação e aí você tem que começar a matar um monte de etapas. Bom, primeira etapa, porra, preciso ser convocada. Consegui, fui convocado. Segunda etapa, preciso estar entre as 12, ali, 14, preciso estar no bolo porque eu posso rodar, então, você não convocar atrás. E terceira etapa, eu diria, porra, já que é pra ir, pouco titular, né, e tal, etc. Enfim, você esperava, Carol, assim, chegar, jogar e ser titular da seleção brasileira, assim, eu não posso dizer na sua despedida da seleção, porque a gente não sabe o que vai acontecer, até porque tem um mundial no que vem, vai que, né? o que eu queria te dizer, tipo assim, chegou, conquistou a vaga e, tipo assim, você esperava tantas coisas ao mesmo tempo que hoje você é titular da seleção e com méritos. Não, eu, na verdade, acho que foi por etapas, Bruno, acho que tudo aconteceu, é claro que eu vim pra cá, que nem eu falei, eu queria sempre dar meu melhor aqui, né, eu sabia que eu poderia ajudar a seleção de alguma maneira e eu queria ajudar de alguma maneira, mas é óbvio que tinha outras coisas na minha cabeça, como, exatamente, como minhas lesões, que eu falava, gente, será que eu vou aguentar? O ritmo de seleção é muito mais pesado que o clube, mas eu achei que foi muito bacana e tá sendo muito bacana que o pessoal aqui, toda a comissão técnica, o Zé, o Fernandinho, principalmente, que me cuida todos os dias, eles entenderam o meu problema e estão entendendo isso, né, então eles também estão cuidando de mim, assim como o Minas cuidou, então acho que isso me deu muita tranquilidade pra começar a trabalhar muito bem aqui também, então, a partir do momento que eu comecei a trabalhar bem, as coisas foram acontecendo, eu acho que, eu não esperava realmente, claro que eu esperava ter uma oportunidade, que nem todas tiveram na VNR, né, mas eu acho que foi muito bacana, eu acho que, assim como a equipe inteira cresceu, eu acho que a gente cresceu no momento certo ali, eu acho que eu cresci junto com a equipe e tô muito feliz, eu acho que, eu nunca esperava, nunca esperava tá acontecendo agora, do jeito que tá acontecendo, é claro que eu queria tá muito entre as duas, tava trabalhando pra isso, mas eu acho que tá sendo muito melhor do que eu esperava e eu tô querendo trabalhar mais ainda pra ser melhor ainda. Gente, agradecendo aqui, enfim, as pessoas que estão participando com a gente dessa live, mas repetindo que eu não abri os comentários por razões óbvias, enfim, que daqui a duas semanas o maior equilíbrio da seleção vai estar aqui com a gente. Carol, você é a favor do tratamento diferenciado? Eu explico a pergunta. Você é uma jogadora que tem 39 anos de idade, você não pode treinar igual a Ana Cristina, treina? Porra, básico, né? O Romário cansou de ter tratamento diferenciado na seleção brasileira? Ronaldo, o ídem? E a gente tem N exemplos aí pelo esporte, mundo afora, e não só no Brasil. Esse tratamento diferenciado, ele é válido e ele é positivo ou negativo dentro de um grupo? Olha, Bruno, eu falo, eu brinco muito, que eu brinco com as novinhas, que eu estou aqui na seleção desde 2003, né? E na época que a gente chegou novinha, aqui na nossa geração de 2005, né? Eu, Sheila, Fabzona, enfim, todo mundo que chegou, a gente ralava muito, a gente ralou muito mesmo com o Zé, a gente ralava demais. Então, eu acho que hoje, né, eu posso cortar caminhos, é óbvio que eu ainda tenho muito que aprender, né? Gostei dessa. Cortar caminho foi muito bem, eu gostei dessa. É, mas é verdade, porque assim, e falo mais, a gente treinava muito mais do que treina hoje. A gente treina muito mais. Hoje em dia, a gente treina muito, mas antes a gente treinava muito mais. Então, eu falo assim, nosso corpo, eu falo por mim, eu acho que é super válido isso. Porque cada atleta tem que ter um tratamento diferenciado, porque o meu corpo não é o mesmo da Ana Cristina, não é o mesmo da Gabi, da Rosa, que são jogadoras que são novas, mas já estão com uma experiência bacana, não é o mesmo da Fegará. Então, assim, eu acho que cada uma tem que ter a sua individualidade no treinamento, né? E eu acho que tem que ter os cuidados, porque realmente, se eles querem extrair o melhor de nós, que somos mais velhas, eles têm que fazer um tratamento diferenciado, porque a gente não vai conseguir treinar na mesma intensidade que uma menina mais nova vai, porque nós já treinamos, o nosso corpo já foi submetido a esse tipo de treinamento. Então, hoje, não que a gente não tenha que treinar, pelo contrário, mas o nosso corpo já não aguenta igual. Eu vi até ontem uma matéria no Fantástico com os atletas da ginástica e tudo mais, eu achei muito bacana, porque eu me identifiquei bastante nisso, né? Então, a partir do momento que eu comecei a treinar, não vou dizer menos, mas diferenciado, eu acho que o meu nível subiu porque, claro, o meu condicionamento mudou, as minhas coisas mudaram. Então, eu acho, eu falo que o Minas me ajudou muito nisso, que eles fizeram isso por mim. Então, agora eu posso, e eu sei o que que o meu corpo é o de melhor para ele, né? Então, eu acho que vale muito a pena, assim, Bruno. Qual é o teu limite, Carol? No seguinte sentido, você, claro, conhece o teu corpo melhor que ninguém, melhor que o doutor Júlio, melhor que o Fernandinho, melhor que o Zé, só você conhece o seu corpo e tal, e a dor é só você que sente, claro, aquela dor subjetiva. Mas eu te falo o seguinte, qual é o teu limite? Você conhece o teu limite ou você ainda não conhece o teu limite com 39 anos de idade? porque o pau come na Olimpíada, dia sim, dia não. Mas é claro que você tem dias que você vai enfrentar o quênia e talvez não precise se esforçar tanto, mas tem dias que, porra, você vai pegar uma sequência aí, sei lá, aqui no exemplo, China, Itália e Sérvia, porra, é a sequência. Você sabe o teu limite ou você ainda não conhece o teu limite? Não, eu sei o meu limite, sim. Na verdade, eu acho que, mais do que nunca nessa VNL, que a gente teve três jogos seguidos e jogos pesados, muitas vezes, eu vi que meu corpo, claro, aguenta. É óbvio que, depois de três jogos, a gente precisa ter uma folga maior. Então, assim, a nossa, a minha também, a minha tranquilidade um pouco maior é que na Olimpíada não são os jogos, não são todos os dias. Então, pelo menos, tem um dia de descanso pra poder recuperar. E meu corpo recupera bem de um dia pro outro. Mas eu preciso ter esse dia de descanso. Porque meu joelho, ele vai, né? Mas tem hora que ele vai bardar chabu. Mas, assim, aqui na seleção, eles cuidam muito bem, assim como no Minas, também eles cuidam muito bem. Então, graças a Deus que eu falei, depois que a gente começou a fazer um tratamento diferenciado, meu joelho sempre se estabilizou. Então, eu tomando esses cuidados, porque, na verdade, assim, eu não sinto, eu acho, assim, eu não sinto cansaço anormal, né? De uma pessoa de 39 anos. Eu tenho muito, eu tenho muita energia. Eu falo isso, eu brinco com as meninas, e eu falo, eu não me sinto com 39 anos. Mas eu sinto, claro, com as minhas limitações de lesões, né? Mas eu, eu, eu quero ir, vou, e tenho vontade de treinar, de jogar, isso aí é sem limites. aí, Carol, eu te pergunto o seguinte, o que você fez para chegar à sua idade, estando no ápice da sua forma, que as meninas mais jovens não podem fazer, porque, senão, não conseguirão chegar voando como você está hoje, com 39 anos de idade. Eu falo que hoje, né, Bruna, as coisas... A gente vai andando a lágrima falando aquela vez, mas... É, isso é bom, as pessoas não chegam. Eu acho legal, assim, porque, na verdade, eu, se eu sou, porque eu falo, brinco, se eu soubesse disso que eu sei hoje, e se a medicina, a ciência toda, tivesse o que tem hoje, sei lá, acho que eu poderia jogar até 45, 50 anos na minha posição, né? Porque eu sei, a Fofão jogou como levantadora até 45, mas eu estou falando que a central é um pouco mais judiada, mas eu brinco, eu falo, assim, que não existe muito segredo, mas existe muita força de vontade, existe muitos hábitos a serem mudados, né? E a gente tem que ser, tem que ser, tem que seguir uma linha, não pode ficar assim, a gente tem que seguir uma linha sempre, na mesma, na mesma constância, ou seja, descanso, alimentação, cuidar do corpo, isso são itens básicos que a gente precisa fazer, né? E eu falo que, as pessoas falam, por que você acha que, quando você era mais nova, você não chegava nesse ápice, né? Hoje eu vejo, e eu falo, que teve uma época na minha carreira que realmente eu não me cuidei do jeito que eu poderia ter me cuidado, né? Por N motivos, porque eu estava numa cidade que, poxa, tinha várias distrações, hoje em dia, muito mais que a pessoa vê as amigas lá numa festa, final de semana, vai ter uma festa, todo mundo, poxa, vai lá no Instagram, eu queria estar lá na festa, vem aqui um pouquinho, vai, isso aí é uma coisa que a gente tem que controlar, infelizmente, né? É claro que um final de semana ou outro, quando você não tem competições, quando você não tem jogos, você vai, você vai, obviamente que não é aquela coisa, mas em épocas de competições muito sérias, e eu particularmente, com a minha idade, eu diminuí praticamente quase tudo isso, né? Então, hoje eu priorizo muito minha alimentação, muito meu descanso, né? Meu sono, principalmente, durmo super bem, e eu acho que essa foi a mudança total, assim, que fez com que minha carreira desse um rumo, né? E, que nem eu falei também, ajuda de profissionais, suplementação, tudo mais, tudo ajuda, eu acho que um conhecimento é um combo de várias coisas para manter um alto nível. É, que as pessoas não interpretem mal o que eu vou dizer. O dinheiro, então, não é tudo na carreira de um atleta, porque eu tenho certeza que você teve propostas mais vantajosas financeiramente desde que você renovou aí sete anos seguidos com o Minas. Pela tua valorização profissional, pela bola que você está jogando, e seja no Brasil, seja no exterior. E que a Carol não saiu do Minas, por quê? É ídolo, uma puta estrutura, entrosamento e viver no ápice da carreira. Então, assim, onde que o atleta tem que parar e pensar assim, bom, peraí, já tenho meu pezinho de meio, porra, eu não posso abrir mão nesse momento de estar onde eu estou me sentindo bem para ganhar o que eu estou ganhando, para ganhar dois X a mais ali, mas eu posso ser não infeliz, mas assim, mas as coisas podem não acontecer por causa desse dois X. Você está conseguindo entender o que eu estou querendo dizer? Total, não, acho que você falou uma coisa que é muito real e vou falar de mim e vou falar o que eu penso também das jogadoras, eu acho que jogadoras novas hoje estão se perdendo muito nisso, porque eu acho que várias jogadoras, no meu conceito, tá, isso, quem sou eu para falar, eu acho que, não é só uma opinião minha, mas eu acho que várias jogadoras novas poderiam ficar em alguns times que talvez não paguem muito agora, mas que iriam crescer profissionalmente, que iriam crescer mais como jogadoras e depois sair para ganhar dinheiro, isso para mim eu acho que é fundamental, eu acho que jogadora nova tem que jogar independente de qualquer coisa, tem que estar na quadra, tem que jogar, porque é isso que vai ganhando experiência, ficar num banco de time grande, ah, bacana, tá ganhando dinheirinho lá, tá pingando todo mês, mas eu não sei se isso no futuro vai ser interessante para uma jogadora que quer construir uma carreira, quer fazer um pé de meiro, quer construir uma carreira até de seleção brasileira, mesmo se não for de seleção brasileira, mas jogar em grandes clubes, eu acho que isso é muito importante, e eu particularmente, eu tive várias propostas em vários anos a mais que o Minas, só que com certeza eu priorizei a estrutura que eles têm lá, que no Brasil não existe, não existe, para mim não existe nenhuma perto, e talvez uma das melhores do mundo, então assim, sem dúvida nenhuma foi tudo o que você falou, a valorização que eles me deram como pessoa, como atleta, o que pesou muito também foi a equipe multidisciplinar de saúde, o doutor Rodrigo Vaz, as fisioterapeutas, a Bruninha, a Marcela, que sempre me ajudaram ali muito, enfim, tudo isso sempre teve muito, foi muito fundamental para a minha decisão de continuar no Minas, porque eles já sabiam de todos os meus problemas e de como eu iria manter uma regularidade numa Superliga, e claro, eu acho que o mais importante de tudo, Bruno, que eu falo assim, que é óbvio que dinheiro é importante, mas eu acho que você ter amor por um lugar onde você joga, eu acho que também é importante, e eu hoje tenho um amor muito grande pelo Minas, muita gratidão por tudo que ele me proporcionou, o Minas me proporcionou no geral, então eu tenho essa gratidão muito grande, principalmente com a Keila, que é a nossa diretora, que, nossa, é uma pessoa sensacional, é uma mulher que eu admiro demais, que eu aprendo muito com ela, e eu tenho uma gratidão muito grande. E eu também, uma ótima fonte de informação, sempre que eu ligo para a Keila, eu consigo arrancar alguma informação, ela é ótima, eu gosto muito da Keila, ela sabe disso. O Carol, a Carol cortaria a Sheila da seleção? Ai, meu Deus. Começou, né? Pronto. Não, assim, eu estou te fazendo essa pergunta para eu te explicar por quê. Porque, claro, eu poderia até falar dessa questão, eu não vou te colocar nessa pergunta, porque eu acho desagradável entre Roberta e Dani, até porque eu acho que são duas jogadoras muito boas, acho que a seleção vai estar bem servida, estaria com a Dani, como vai estar com a Roberta, mais tal, isso na minha opinião como jornalista, a grande surpresa tenha sido a convocação da Sheila e o corte da Sheila. Eu, sinceramente, não esperava. E aqui, por isso que eu até tiro os comentários que as pessoas não entendem, por exemplo, quando eu cheguei a comentar durante a Liga das Nações que, para mim, a Fernanda Garay tem que ser banco da Natália, é uma opinião que eu tenho, a Natália, a Gabizinha, para mim tem que ser estilada, mas eu não estou desmerecendo na Fernanda Garay, até porque eu acho que nenhuma seleção do mundo tem uma ponteira com a Fernanda Garay se for o caso do banco. Então, porra. Mas assim, mas a Sheila me surpreendeu porque eu vejo na Sheila um pouco da Gataz, um pouco da Natália, um pouco da Thaisa, a experiência, aquela coisa que é necessário do lado de fora. Então, assim, sem querer entrar em polêmica, até porque não é o caso da Ana Cristina. A Ana Cristina não estava competindo diretamente com a Sheila, isso é uma opinião minha. Mas você acha que a Sheila ajudaria estando ali entre as 12? Não, acho que primeiramente a decisão, eu acho que, como eu falo, todos os cortes sempre são muito dolorosos, para todas as jogadoras, tenho certeza que para o Zé também, e com certeza essa decisão foi uma das mais difíceis da vida dele, assim como outras, mas eu tenho certeza que foi. Mas eu também acredito que a Comissão Técnica pensou que era melhor para o grupo atualmente. A Sheila é uma grande jogadora, sem dúvida nenhuma. Ajudaria no grupo? Claro que ajudaria, mas com certeza o Zé e a Comissão pensou que ia ser melhor para o grupo agora. Então, assim, como eu falei, amo a Sheila de paixão, claro que a gente gostaria que ela estivesse aqui com a gente, como eu gostaria que todos estivessem aqui. Eu acho que poderiam ter as 18 aqui, que para as Olimpíadas, infelizmente, não pode, mas eu acho que é isso. Eu acho que o Zé sempre pensa o que é melhor para o grupo. Então, a gente está tudo de acordo com isso. Tomara que a Ana Cristina saiba aproveitar a sua oportunidade de conviver, de estar em uma Olimpíada, assim como as meninas mais novas da Sérvia aproveitaram uma Boscovite, como a Eugunu aproveitou, como a própria Azul, que no Rio, enfim, estava começando a ser azul, né? Ô, Carol, essa dor do corte, ou dos teus cortes, as dores já cicatrizaram? Olha, Bruna, é difícil falar em cicatrizar. Claro que cicatrizaram, até pelo momento que eu estou vivendo hoje. Se eu vou te falar, lógico, não que eu esqueci, claro, antigamente, porque foram cortes que, enfim, na época, em 2008, se eu tivesse ido, enfim, eu poderia ter sido campeã olímpica, né? Mas, ao mesmo tempo, eu também acredito que, de repente, se eu tivesse sido campeã olímpica, talvez eu não estivesse aqui hoje. Então, é claro que dói, né? Que foi um trauma na minha carreira por muitos anos, mas hoje eu acho que eu tenho a humildade de admitir que, em 2008, eu não estava preparada. Se eu fosse, era para ficar lá no banco, enfim, como, de repente, algumas jogadoras foram. Porque a gente sabe que a Olimpíada é um campeonato rápido, né? Que, teoricamente, a gente vai jogar um time e, enfim, tem as jogadoras que ficam lá no banco e eu acho que eu seria uma dessas jogadoras. Com toda a humildade do mundo, eu não estava preparada para jogar uma Olimpíada. E hoje eu vejo isso claramente. Até pela cabeça que eu estou hoje e vendo, de repente, toda a situação, né? De dentro ali, estando dentro da seleção. Então, para mim, claro que foi um trauma muito grande, mas hoje eu acho que a felicidade é tão maior de estar nesse grupo que, independente de qualquer coisa, eu estou muito feliz e eu acho que, e repito, né? Que Deus faz as coisas no tempo dele. Então, eu acredito muito nisso. Que Deus tem o tempo certo para cada situação. Bom, Carol, até que ponto a base do Minas, aí eu digo Natália e Gabizinha, Macris e Carol Gataz. quatro daquele time aço do Minas que foi campeão com o Lavarinho. Curiosamente, ou coincidência, o Zé está aproveitando essa base e, na minha opinião, ele faz muito bem. Esse entrosamento pode estar ajudando a seleção a chegar mais forte na Olimpíada? Eu acho que todo entrosamento é importante para qualquer seleção. É claro que a gente sabe que, que nem eu falo, tem grandes jogadoras aqui dentro, tem uns entrosamentos, umas mais, outras estão pegando, né? Eu acho que esse tempo todo de Liga das Nações foi muito importante, mas eu acho que tudo que for para ajudar e, felizmente, a gente está jogando juntas novamente, são grandes jogadoras e, com certeza, tudo que tiver que ser de positivo para a seleção e que a gente puder ajudar, acho que a gente vai fazer e o Zé, acredito que vai, né, vai pensar nisso, enfim. Você já se identificou tanto como uma levantadora como você se identificou com a Macriz na sua carreira? Não. Não, acho que é impressionante, assim, porque, na verdade, eu acho que eu e a Macriz, a gente tem uma conexão, assim, muito bacana e eu até, às vezes, eu paro para pensar, e falo, gente, eu sei, acho que nem ela sabe disso, nem sei se acho que eu falei para ela, mas eu entendo ela só de olhar para ela, o jeito que ela está, como ela está na quadra, o dia que ela está mais, mais tranquila, o dia que a gente está um pouco mais ansiosa, eu entendo. E, assim, ela também me entende e a gente faz as jogadas na troca de olhares. Então, assim, eu entendo total ela, é muito engraçada e, com certeza, nunca tive uma... Tive várias levantadoras porque eu me dava bem, obviamente, mas a Macriz é, sem dúvida nenhuma, a que eu me dou melhor, assim, em tipos de jogo. Ah, então, eu não estou errada em dizer que a Carol ajudou a Macriz a chegar na Olimpíada e a Macriz ajudou a Carol a chegar na Olimpíada. Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu falei para ela quando saiu a lista, eu dei um abraço nela, eu falei, obrigada, né? Porque ele falou, obrigada a eu, porque realmente é uma coisa muito, sei lá, é muito única o que eu tenho com ela, assim, né? Eu agradeço de coração dessa sintonia porque é uma sintonia que a gente, que aconteceu naturalmente nesses anos, né? E fora que isso, que ela é uma pessoa incrível, né? Macriz é incrível como pessoa, como ser humano e, então, eu fico muito feliz de ter ela como minha parceira aí de clube há muitos anos e me dar bem com ela, sem dúvida nenhuma. Ô, Carol, é, isso é uma opinião minha, até que ponto é bom a seleção brasileira não chegar como favorita à Olimpíada? Olha, eu brinco que eu gosto de não chegar como favorita, né? Porque todo mundo cresce os olhos em cima das seleções favoritas, obviamente. É claro que a gente sabe das qualidades das outras seleções, nossa seleção também, eu acredito que eles também têm muito respeito pela seleção brasileira, porque independente de qualquer coisa, independente de qual nível tem outras seleções à nossa frente, eles sabem que a seleção brasileira sempre é uma seleção muito aguerrida, com ótimas jogadoras, mas eu acho que, que nem eu falei, eu gosto de não ser favorita para surpreender, assim, em alguns jogos que vão ser difíceis e muito importantes ali nas retas importantes ali das Olimpíadas. E você teve uma visão muito correta da Liga das Nações, da VNL, porque quando a gente conversou por mensagem, acho que foi dois dias antes da semifinal com o Japão, alguma coisa assim, você falou assim para mim, Bruno, o Japão não é essa garinha morta, não, vai ser um time chato e tal, se bobear vai roubar um set, se bobear a gente para, enfim, a gente tem que abrir os olhos. Aí a gente perguntou, mas os Estados Unidos? Não, realmente os Estados Unidos estão um pouquinho acima, estão um degrau acima e tal, e foi basicamente assim o que aconteceu e acho que a seleção contra o Japão talvez tenha tirado um pouquinho o pé no terceiro set, etc, e contra os Estados Unidos foi um jogo muito igual, mas, enfim, no final, talvez a qualidade técnica da seleção dos Estados Unidos, de todas as jogadoras, aí o Corso do Banco tenha feito assim a diferença, mas o Brasil já está aprendendo mais a jogar contra os Estados Unidos porque nos últimos jogos essa é uma preocupação que todo mundo deve ter, o Brasil acabou perdendo, mas essas derrotas estão servindo como aprendizado? Com certeza, acho que todas as derrotas, assim como as vitórias, claro, mas as derrotas eu acho que trazem muitas coisas à tona que a gente tem que melhorar, obviamente os Estados Unidos estão na nossa frente e a gente está na nossa frente, mas a gente aprende muito também com as coisas dele, toda vez que a gente joga com uma seleção importante, a gente vai e treina as coisas que a gente precisa treinar, então eu acho que esse crescimento é muito importante, é muito bacana, assim, é legal estar fazendo parte de novo desse grupo porque hoje, eu falo, acho que eu estou mais perceptível nas coisas e é muito legal quando o Zé, a comissão técnica traz as coisas para a gente depois de, de repente, de uma derrota ou de algum jogo que a gente errou um pouco mais porque eles batem mesmo naquela tecla, então assim, a gente sempre treina muito as coisas que a gente precisa treinar, então é muito bacana isso, e assim, como eu falei, o jogo da final foram detalhes, foram detalhes, se a gente pegar o primeiro jogo contra os Estados Unidos e o último, a gente já deu um salto de qualidade muito grande, então assim, eu acho que agora são detalhes a serem corrigidos, a gente sabe que a gente vai ter outras seleções tão fortes ou até mais fortes nos Estados Unidos, então a gente sabe que a gente vai ter muito trabalho pela frente, faltam 20 dias para a nossa ideia e a gente sabe que nesses 20 dias a gente vai fazer os ajustezinhos finais. Eu estou aqui conversando com a Carol Gattaz, a minha convidada do nosso de segunda, ainda temos, a gente vai ter às 10, ainda temos mais 23 minutinhos, enfim, e só dizendo que daqui a duas semanas o meu convidado vai ser o Mike, líbero da Seleção Brasileira, no dia 19, o Mike vai estar aqui comigo. Carol, se você fosse a técnica da China ou se você fosse o técnico da Sérvia e da Itália, você teria tomado a mesma atitude? Por exemplo, Itália e Sérvia não apareceram na Liga das Nações e a China, na minha opinião, talvez tenha sido a seleção que melhor tenha aproveitado a competição. Eu acho que talvez o que a Lampin não esperava era ficar de fora dos quatro, mas aí perder um jogo para o Canadá, não sei, deve ter dois tropeçozinhos ali de dois pontos, porque senão a história poderia ser completamente diferente, talvez nem os Estados Unidos chegassem a decisão porque se a China ficasse em quarto, o pau ia comer ali. Mas enfim, você agiria da mesma maneira essa coisa de poupar? Enfim, eu queria saber a tua opinião. Não, eu particularmente assim, eu particularmente eu não pouparia, até porque acho que a única competição que a gente teve nesses últimos dois anos, pandemia, ano passado, a gente não teve nenhuma competição internacional importante, então acho que é arriscado isso, porque por mais que eles ficassem, as seleções estão treinando e vão fazer amistosos agora, eu acho que jogo é muito diferente de treino. Então, eu falo até pela nossa seleção o tanto que nós evoluímos jogando, porque são bolas diferentes, são ritmos de ataques diferentes, são jogadoras diferentes, então no treino aqui a gente está treinando com a mesma jogadora todos os dias, e acredito que eles também. Então, acho que, foi o que eu falei, acho que a China agiu de maneira talvez não correta, mas da melhor maneira possível, mas exatamente o que você falou, eles não esperavam ter o tropeço da fase inicial da VNF, mas eu acho que acredito que se todas as seleções levassem as principais jogadoras e fizessem um rodízio maior, eu acho que seria muito mais proveitoso para as seleções. Talvez eles não tivessem levado, enfim, eu penso que até pela bolha que estava ali, que é uma coisa mais estressante, de ter que ficar ali no hotel e tudo mais, mais isolado, mas eu acredito que jogar é muito mais importante agora, nessa fase. E, assim, mesmo não tendo enfrentado, mas conhecendo as qualidades e as virtudes que são inegáveis da Sérvia, da China, da China, da Itália, não jogaram contra o time principal, mas jogaram contra o time B lá da China, você enxerga que são os favoritos nesse momento ali no bolinho com os Estados Unidos ou não dá para fazer uma análise sem ter acompanhado os jogos sem saber como essas seleções estão? Só pelas jogadoras de qualidade que tenham o suficiente para você dizer não, porra, Bruno, vai ser duro? Eu acho que, assim, eu tenho certeza, porque a gente viu jogar a China, que sem dúvida nenhuma atropelou os Estados Unidos mesmo na VNL, que a gente sabe que são as melhores para mim, no meu ponto de vista hoje, como um grupo, como um time. Tem a Itália, que a gente sabe que a Egonu, o que ela vem fazendo nos times, enfim, a gente vê então a gente sabe que é uma jogadora que se cair na mão dela 10 bolas num tiebreaker pode ser fatal, são jogadores que decidem. O mesmo pode acontecer com a Sérvia, que tem a Bolsa do Covid, por mais que ela não tenha feito um bom campeonato nesse último ano, mas uma seleção é diferente, às vezes no time dela ela estava carregando o piano sozinha, na seleção tem mais jogadoras muito, muito, com melhores qualidades, enfim, eu acho que, assim, essas seleções são as favoritas, sem dúvida nenhuma, acho que China, Itália, Estados Unidos e Sérvia são as favoritas hoje pela qualidade das jogadoras que tem, né? Claro que a gente não sabe como, chegando lá, como que elas vão estar de, né, como que vai estar o nível delas, de preparação e tudo mais, mas sem dúvida no papel elas são as favoritas. Eu acho que esse grupo, apesar de ser um grupo bem diferente daquele grupo que a gente teve no Rio, deve ter aprendido a lição em que, e eu tenho uma, sem falsa modéstia, uma certa experiência em Olimpíada, essa coisa de campeonato mundial, não adianta entregar jogo, escolher adversário, perder um sete aqui, perder um sete ali, porque pega como exemplo a China, quarta, colocada em 2016, o Brasil primeiro, parará, parará, e aí? E aí que chega o ponto direto. Então não tem essa, eu também concordo, assim, com o que o Zé sempre tem dito, e até o próprio Renan, tem que ganhar, tem que entrar para ganhar de todo mundo. Ah, mas, porra, se a gente ganhar, sei lá, do Quênia por 3 a 0, a gente vai cruzar com a Itália. Mas aí, né, eu queria saber que qualquer cruzamento vai ser difícil, então, assim, a gente tem que dar o nosso melhor independente. Eu acho que não só a Olimpíada, né, qualquer campeonato, se você entra para perder ou para escolher adversário, nem vai. Eu acho que quem é o atleta, assim, que a gente tem essa vontade de ganhar a todo momento, a gente não quer perder nem no Paroímpora, nem no... Então, acho que, independente da seleção que tiver do outro lado, a gente tem que fazer o nosso melhor e, enfim, enfrentar todos que tiveram que ser enfrentados. Bom, Carol, como é que foi essa questão interna lá na Itália, em relação... Acho que a gente até chegou a conversar quando a gente bateu esse papo por telefone, em termos de logística, em termos de segurança, em termos, assim, essa bolha que efetivamente funcionou, até porque zero, não tivemos nenhum caso com mil pessoas lá dentro. Claro, quem dera eu poder falar isso, porra, acabou a pandemia, vencemos o vírus, não, infelizmente estamos longe disso, pelo menos aqui no Brasil ainda, mas a gente já está vendo, já está tendo um respiro olhando a Eurocopa, público na Inglaterra, público na Espanha, público na Austra, infelizmente a gente continua nessa merda aqui no Brasil, mas, enfim, a gente tem a esperança que a gente possa reverter a situação em breve. mas você sai com a, você está respirando mais aliviada depois do que você passou, se com certeza você chegou numa condição lá na Itália, mas você saiu numa condição diferente em relação à Covid? Não, com certeza, eu acho que, na minha visão, foi muito melhor, assim, do que até eu esperava, né, porque por mais que nós ficássemos lá, e eu vou te falar que eu acho que a nossa seleção foi a que mais respeitou isso, porque eu acho que vai de cada um, né, eu acho que vai da pessoa, porque, na verdade, era uma bolha, era um hotel, né, a gente tinha uma praia na nossa frente, mas tinha rua, né, tinha rua na frente do hotel, então, enfim, se você quisesse sair do outro lado, você ia sair, e, de repente, você ia tomar uma advertência, mas, será que eles vão expulsar? A gente não sabe, mas a nossa seleção foi muito certinha desde o início até o final, assim, a gente não ia, a gente não atravessava a rua, é pra fazer nada, até por isso mesmo, até porque a gente sabia dos perigos, né, dos riscos e tudo mais, porque nós não queríamos ficar de fora, a gente não queria ficar de fora de um jogo, a gente não queria prejudicar nosso time, então, acho que foi muito bacana isso, primeiro, dessa, dessa, vamos dizer a palavra, responsabilidade, que eu acho que todas nós tivemos, né, e a organização também foi muito bacana, porque, fora isso, a gente saía do hotel e a gente ia pro centro, lá pro centro, na feira, né, de Rimini, que eram todos os jogos também, eram sempre testados, tinham todos os protocolos de segurança sendo feitos, então, assim, achei muito bacana, muito bacana mesmo, isso é legal, porque a gente vê como que dá pra ser feito eventos desse porte, e com segurança, né, se todos respeitarem as regras, eu acho que dá pra fazer, então, assim, eu saí de lá muito feliz com o que eu vi, mais ainda que, graças a Deus, não tivemos nenhum caso, mas, com certeza, foi uma coisa bem diferente. Aí, você sai de lá feliz com o que você viu, feliz com o que você viveu, confiante, desembarca no Brasil, aí, qual foi a sensação? É difícil falar, né, mas, assim, a gente vê uma realidade diferente, assim, principalmente porque lá tava começando o verão europeu, então, as ruas estavam lotadas, né, tava cheio de gente nas ruas, estavam, né, tava meio, um pouco de vida normal, e aqui no Brasil, a gente ainda vê algumas cidades com lockdown, a minha cidade, Rio Preto, por exemplo, tava fazendo lockdown, seis horas da tarde já fecha o comércio, então, assim, você fala, meu Deus, ainda tá nesse estágio, ainda tem que fazer isso, né, você fala, que doideira, né, então, assim, eu não sei nem o que pensar, pra falar a verdade, eu não consigo ainda, me imaginar, porque a gente sabe que o Brasil é um país muito maior do que vários países, mas ao mesmo tempo, do porquê ainda que tá tão atrasado, né, mas enfim, isso, infelizmente, você tem esperança de jogar pelo menos parte da Superliga com o público? Eu tenho, eu tenho esperança, sim, eu acho que, eu não sei como vão ser os protocolos pra essa próxima Superliga, mas eu acho que, que com todos os protocolos de segurança, que foi o que eu falei, que eu vi lá fora, eu acho que tem sim a possibilidade de ser feito com o público, eu acho que tomando todos os cuidados, a população, né, as pessoas tomando esse cuidado de distanciamento, eu acho que dá sim pra fazer, pelo menos um pouquinho, né, eu, eu, eu falo, mais um ano sem público, já tô no final da minha carreira, mas não quero mais jogar sem público, eu quero jogar com o público, o calor do público lá, é um diferencial muito, muito gostoso. E aí, Carol, você tava falando dessa história do Japão, todo dia chega uma notícia nova de lá, a gente sabe que a população de Tóquio, 70% é contra, enfim, os jogos, e curiosamente, quando a gente fala em estágio avançado, né, eles tão conseguindo vacinar 3 ou 4% da população, algo que eu, sinceramente, o Japão parece pelo mundo que eu não consegui entender o porquê, certamente é uma questão relacionada a governo, vacina, enfim, não sei se é por causa do vizinho da China, mas enfim. E público, uns dizem que 10%, outros 20%, enfim, mas parece que, e só japonês. Eu sei que pra você, o que conta, porra, tô na Olimpíada, não quero saber se é com público, sem público, você vai ter o quê, o importante é que eu vou estar lá, realizando o maior sonho da minha vida como atleta e tal. Mas, quando a gente fala de Olimpíada, pô, o legal seria poder ser a confraternização, encontrar turismo, enfim, que é o que movimenta, de fato, né? Aquela interatividade, etc. Você já tem na cabeça o que você pode encontrar? Você viaja daqui a uma semana, é isso? Daqui a uma semana, daqui a uma semana. Você tem na cabeça, você já imagina o que você vai encontrar lá em Tóquio, nessa Olimpíada? Eu não imagino, foi o que você falou, né? Eu acho que, claro que a Olimpíada é uma concentração maior, mas é legal também você ver as pessoas, os turistas indo para as Olimpíadas, aproveitando, conhecendo o país, a cultura, e não ter isso, né? É um pouco diferente, é um pouco diferente, mas, ao mesmo tempo, vão acontecer as Olimpíadas, que já é uma grande coisa. Então, mais do que nunca, a gente tem que estar feliz por estar acontecendo as Olimpíadas e que seja da melhor maneira possível, por mais que os japoneses não queiram, eles têm os motivos deles, claro, deles, mas eu acho que o mais importante é que vai ter as Olimpíadas, e isso eu acho que é o mais legal de tudo. E eu acho que vai ser uma, como eu falei, a gente organiza o protocolo, vai ter que testar todos os dias, que a gente sabe que vai ter que testar todos os dias o seu PCR lá e tudo mais, eu acho que a segurança vai, sei lá, triplicar, mas eu acho que tudo vai valer a pena, vai valer a pena a gente estar lá e brigar, por tudo que tiver que brigar. Eu só fico imaginando que para o atleta, o ideal, claro, é você estar o quê? 100% focado no evento. E, infelizmente, isso não vai ser possível. Não para a Carol Gatais, para qualquer atleta que esteja lá, porque você vai sempre ter a preocupação, porra, toco aqui, não toco aqui, ando ali, não ando ali. E qual o maior medo do atleta em um evento como esse? É se lesionar e perder, claro, a competição. Ponto. Mas, você não acaba sendo contaminado, seja o cara do atletismo, base, enfim, qualquer competição, enfim, hipismo, ser contaminado em um evento como esse, acabou o evento. 15 dias, já era. Como é que você está se preparando, Carol, emocionalmente, porque são duas frentes, a Olimpíada em si, dentro de quadra, e a Olimpíada em si, fora de quadra, que é lutar contra a pandemia, que é uma coisa que, infelizmente, não depende de mim, não depende de você. Vocês estão trabalhando isso? A gente trabalha, a gente trabalha muito, até os protocolos, até a própria CBV, que eles frisam bastante, eles falam disso bastante para a gente, todos os cuidados, e até de tudo, de distanciamento, aqui dentro também está bem, está bem bacana, e a gente, e nós mesmos, eu acho que nós já estamos, desde o começo da pandemia, eu falo nós, desde quando a gente estava no clube, no Minas, que foi um dos times que menos teve casos de Covid, nós tivemos três, eu falo que eu acho que o meu foi falso positivo, porque, enfim, mas tivemos super poucos casos, então a gente já se cuidava muito, e aqui a gente está fazendo a mesma coisa, a gente está se cuidando muito, é claro que é uma coisa que a gente foge do nosso controle, por mais que às vezes a gente fique isolada, a gente tem contato, às vezes, de repente com a nossa família, com outras pessoas, e a gente só tem que rezar para que não pegue, porque os cuidados estão sendo tomados da melhor maneira possível, só que é uma doença invisível, pode aparecer de qualquer maneira, então o que a gente tem que mais fazer é tomar muito cuidado a todo momento. Por isso que a gente diz, e eu vou até fazer um post sobre isso, perto da Olimpíada, que infelizmente talvez a Olimpíada, e eu não estou dizendo só do vôlei, não seja decidida dentro de quadro, dentro de campo, ou dentro do marinha, enfim, ela pode ser decidida por fatores extra-quadro, sim, porque ninguém quer isso, mas vamos supor, azul, numa semifinal, fica ruim, e aí? Porra, é meio time, concorda comigo? A Boscovide, como é que faz? Ah, aconteceu, sim, aconteceu, mas não poderia acontecer, mas enfim. Não, vai ser, é o que a gente já falou na Superliga, né, e enfim, vai ser assim, não só com, quer dizer, com todos os esportes, né, o importante é que está tendo, vamos pensar assim, mas ao mesmo tempo, é a realidade que nós estamos tendo hoje, nós vamos ter que se adaptar da melhor maneira possível, né, exatamente, então, são os cuidados que a gente tem que tomar. Pega a Copa América aqui no Brasil, essa zona que está, vários jogadores já foram contaminados, outras seleções, enfim, ô Carol, quando eu anunciei que ia fazer esse de segunda com você, choveram mensagens, você tem, penso eu que sim, mas eu queria ouvir de você, noção do que você representa hoje, porque você tem uma, você tem muitas pessoas que assim, te admiram como pessoa, te admiram como mulher, admiram a causa que você defende abertamente, sem problema nenhum, você tem noção do que você hoje representa para essas pessoas, a sua responsabilidade? Olha, Bruno, é engraçado assim, às vezes eu tenho, às vezes eu falo, poxa, será que, né, mas eu acho que o que mais, o que mais me deixou assim, e falou, poxa, eu acho que eu me apresento bem, foram as mensagens de carinho que eu recebi, depois, depois da Liga das Nações, assim, quando meu nome estava entre as doze, né, eu acho que eu recebi tanta mensagem, tanta mensagem de carinho, de tantas... Você tinha alguma dúvida que estaria entre as doze? Ah, eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que enquanto não, não tiver, tiver assim, definida, por mais que... Não, eu acredito, eu fiz de tudo para que se tivesse, né, mas enfim, e eu acho que foi muito bacana as mensagens que eu recebi, porque muita gente, muita gente falando de várias coisas que eu não imaginava mesmo, né, até de superação, de não desistir dos sonhos, de N motivos, então assim, mais do que nunca, eu sei da minha responsabilidade hoje, até por isso, porque eu sei que essas pessoas torceram por mim, acreditaram em mim, e essa energia positiva eu senti muito, assim, foi muito bacana, de pessoas que me ligaram, poxa, chorei com a sua colocação, minha família inteira, todo mundo, por mais que, como você falou, eu estava jogando, todo mundo às vezes, poxa, você vai e tudo mais, mas a hora que saiu mesmo o nome lá, todo mundo me ligou chorando, poxa, cara, então assim, minha família inteira foi uma emoção muito grande, sabe, muito grande mesmo. Ô Carol, o que você achou, a gente tem mais cinco minutinhos, o que você achou dessas ações da Federação Internacional, durante, principalmente a fase final, né, da VNL, enfim, de igualdade, de condições, gênero, etc, e tal, que eu sei que é uma causa que, você briga também abertamente, enfim, vários atletas brigam abertamente, mas eu acho que nunca teve tanta evidência, a nível mundial mesmo, e como é que você encarou isso tudo, vendo de perto, um reconhecimento do maior órgão de voleibol do mundo? Bom, eu acho isso muito bacana, né, Bruno, a gente fala que igualdade, eu acho que brigar pela igualdade hoje em dia, por mais que a gente saiba que as coisas vêm melhorando, ainda tem muito retrocesso nisso, em alguns países principalmente, então assim, eu acho que quanto mais as pessoas e os órgãos que são importantes para a sociedade, brigarem, lutarem por essas causas, menos pessoas vão sofrer, a gente vê aqui no Brasil o tanto que sofrem gente por racismo, por os homossexuais, enfim, de todas as classes que sofrem, né, eu acho que se cada vez, e eu acho bacana, porque cada vez mais a gente está expondo isso, isso não é uma coisa, um bicho de sete cabeças que nem era, de repente na época, enfim, da minha mãe, da minha avó, e eu acho que hoje já está bem melhor, e vai sair da falta, então eu acho que cada vez mais esses órgãos exporem isso, e brigarem por essa igualdade de gêneros, eu acho que é super importante, é muito importante para a nossa sociedade viver bem, da melhor maneira possível. Eu queria deixar esses três minutinhos que nos restam, para você falar o que você quiser falar, porque talvez eu não tenha tido, como é que eu vou dizer, talvez eu não tenha te perguntado alguma coisa, que eu tenha que ter te perguntado, talvez eu tenha esquecido de alguma coisa, enfim, então eu acho sempre bacana, e você é uma pessoa tão bacana, você é uma pessoa tão simples, que eu acho que seria interessante, de repente você dizer alguma coisa, que talvez eu não tenha te perguntado ainda, que tenha faltado nesse bate-papo. Não, você perguntou, você perguntou, boas, as coisas maravilhas, você faz ótimas perguntas, foi bacana, mas é, bom, enfim, eu quero... Desculpa, lanches do seu fã-clube, é isso? É verdade, fiquei sabendo que, dos lanches, fiquei sabendo que tinha no Twitter, meu fã-clube, que eram os lanches, então eu quero mandar um beijo para os lanches, eles me explicaram que era porque eu posto foto em lanches, enfim, espero que seja isso mesmo, que não só, eu vou falar que eu sou véia de nada, não estou brincando. Eu vi uma atua com a Thaisa também, é verdade, Thaisa acho que estava com você, numa lanche, eu acho, eu acho. É, nossos amigos, do meu amigo, do Felipe, que considero meu irmão, e da família dele também, que são os amores, eu sempre estou com eles lá, enfim, mas é, eu acho que, é bom, quero mandar um beijo para todos os lanches, e principalmente para todas as pessoas, assim, que me mandaram mensagem, que torcem por mim, eu acho que, talvez muitas pessoas não, não, não acreditavam, né, talvez chegou até uma época da minha vida que nem eu acreditava, que eu poderia voltar à seleção, e jogar em alto nível, principalmente, então, eu acho que, mais do que nunca, estou muito feliz, muito feliz por todo mundo que aí está apoiando, e que vocês possam ter a certeza que nossa seleção aqui, vai fazer de tudo, vai brigar muito nessas Olimpíadas, e nós vamos tentar fazer o melhor, porque a gente está aqui, por mais que às vezes a gente vê as pessoas, de repente, vão lá, e a gente vê muitas pessoas falando mal, e algumas coisas assim, mas, que as pessoas possam ter um pouquinho de compaixão, empatia, e saiba que a gente está aqui, todos os dias, de manhã, à tarde, ralando muito, trabalhando muito, não só nós, no vôlei feminino, mas eu acho que em todos os esportes, a gente rala muito, então, às vezes, ver algumas críticas, assim, não só, falo nem só por mim, mas até por outras jogadoras, e jogadores também, então, que tenha um pouco de empatia, que a gente está representando, e vai tentar representar o nosso país, da melhor maneira possível, então, que torçam muito para a gente. Carol, muito obrigado, tá, muito obrigado mesmo, boa sorte para você aí, na Olimpíada, que você seja muito feliz, porque, como eu disse, você, talvez, dessas 12 que estão aí, é a que mais merece, essa vaga na seleção. Obrigada, obrigada, acho que todas merecem, eu falei todas merecem, mas eu estou muito feliz, de verdade, obrigada mesmo, Bruno, de coração, pelo carinho, obrigada a todos que estiveram na live hoje, e torçam muito para a gente em Tóquio. Beijo, obrigado, Carol. Beijo, Bruno, obrigada.